Tem dois filhos que nasceram com uma anomalia que tornam os órgãos genitais ambíguos e também difíceis de serem diferenciados. Na reportagem a seguir, a jornalista Carla Miguel foi conhecer os meninos que por uma questão de respeito terão a sua imagem preservada. Mas é uma história que vai gostar muito de ver. Uma família desfeita em lágrimas, que guarda entre paredes o medo, o preconceito, o desespero. Para preservar a identidade, decidimos alterar os nomes dos protagonistas da reportagem. Queremos conhecer a pequena Maria, escondida numa localidade distante. Estamos na localidade do Lujovo, a pelo menos 22 quilómetros da cidade do Lubango. Aqui mora uma mãe de sete filhos, abandonada pelo marido, totalmente isolada do mundo, mas que precisa de ajuda. Fomos recebidos pela Carolina, que nos convidou rapidamente a entrar, para dispersar a atenção dos vizinhos curiosos. A casa humilde foi arrendada por 2 mil quanzas meses. A mãe fugiu da discriminação, já que Maria nasceu sem o órgão genital definido. Maria, de 11 anos, aparenta ter dois sexos, mas o masculino parece estar melhor desenvolvido. E quando pergunto o que ela é, a resposta é rápida. Quero ser menina como a minha irmã, como eu vejo a minha irmã, não se sinto bem. Durante a conversa, descobrimos que o irmão de Maria, afinal, também nasceu com dois sexos. Mais tímido e recatado, foi difícil ganharmos a atenção de João. O menino de 13 anos, que já não quer ir à escola, não tem amigos e prefere ficar trancado em casa, tornou-se agressivo para a sua própria defesa. João diz-se ser rapaz, mas já tem seios e começou a menstruar. Carolina diz que já passou por vários hospitais durante 13 anos, mas nenhum se mostrou disponível a ajudar. Depois de conhecer a história, acompanhamos a família ao Hospital Central do Lubango. O endocrinologista disse que o caso deve ser bem estudado para um posterior diagnóstico que possa definir o tipo de tratamento a ser executado. Mas assegura que, possivelmente, a Willa não tenha condições criadas para uma cirurgia do gênero. Seus genitais não estão completamente diferenciados. Desde o mesmo momento que nascem, já, às vezes, tem problemas muito sérios. Porque, às vezes, esses trastornos da diferenciação sexual, o mesmo médico que assiste o par, dá conta, porque, às vezes, são defeitos que incluem... Portanto, o paciente tem um defeito enzimático importante que cursa com a chamada hiperplasia adrenal congênita. Pelas ações da mãe de sete filhos, percebemos que Carolina está grávida de novo. O doutor adverte e diz ser necessário que seja feito o chamado aconselhamento genético e uma série de exames para que o distúrbio não volte a acontecer. Os meninos já começaram a ter um acompanhamento com o psicólogo. Por enquanto, a mãe quer ajuda de quem estiver a assistir, no sentido de prestar algum tipo de assistência. Uma história muito forte de pessoas que precisam de ajuda para resolver este problema que lhes está a condicionar e muito a vida.